Música É a melhor escola para o automobilismo, meu caro, sem dúvida. Você não ter condições de treinar muito, correr em pistas bem diferentes e assim desenvolver uma experiência que no automobilismo sairia muito cara. A gente não esperava que fosse ocorrer tudo isso e que aquela aventura de andar em kart ficasse só nisso. E a gente se preocupa um pouco pelo fato da Fórmula 1 que deve vir por aí, não é? A senhora gostaria que ele continuasse na Fórmula 2000 ou fica feliz se ele for para a Fórmula 1? Ele vai para a Fórmula 3, como é, como deve ser feito, bem feito durante o ano todo, para chegar na Fórmula 1 bem treinado, bem capacitado. Passar aqui uma vez, tá? Vou fazer uma volta ou outra inteira. Aí quando chega ali no... Antes de entrar na reta aqui de largada, eu vou sair fora do carro e vocês largam. Você quer ser piloto de Fórmula 1 igual a ele? Quero. Não. Não? Por quê? Por que não? Não, só chega um na família. Um louco só na família é suficiente. Quem é o louco, o outro louco da família? Só pode ser o próprio aqui, ó. A meninada toda leva jeito. Começando cedo é um momento que eles têm para se divertir e ajuda também na educação deles, né? Numa atmosfera de competição e acho que isso é que vale. Novos olhares buscam explicações no passado. Nessa visita semanal que a gente faz a uma outra época, encontramos as raízes de temas polêmicos. Nascido no Iêmen há 54 anos, Osama era filho da última das 22 mulheres e irmão dos 25 filhos e 29 filhas que Muhammad Bin Laden teve. Com tanta gente em casa, o velho Bin Laden teve que trabalhar muito para sustentar todas as esposas e filhos. Pois é, trabalhou tanto que acabou se tornando o segundo homem mais rico da Arábia Saudita. À frente dele, apenas o rei. O pai de Osama morreu em 1967 e deixou uma bela herança para o filho, na época um tímido estudante de economia. Nos anos 80, rico e idealista, Osama Bin Laden apoiou os Estados Unidos e bancou a luta de guerrilheiros no Afeganistão contra soldados soviéticos. Trinta anos depois, ele voltou ao Afeganistão, apoiou o regime dos talibãs e declarou a Guerra Santa contra os norte-americanos e sionistas. Em 98, Osama Bin Laden fundou a rede terrorista Al-Qaeda, que fez ataques na Somália, na Arábia Saudita, na Tanzânia e no Quênia. Mas o maior de todos foi em 11 de setembro de 2001, quando destruiu as Torres Gêmeas em Nova Iorque, atacou o Pentágono e matou quase 3 mil pessoas usando aviões civis. Declarado como inimigo número um dos Estados Unidos, Osama Bin Laden conseguiu se esconder por quase uma década. Mas finalmente, depois de anos de busca, os americanos encontraram e mataram o seu maior vilão, que estava escondido numa casa na cidade de Abbottabad, no Paquistão. Ele atende homens da mesma família há quatro gerações, no mesmo bairro, na mesma cadeira, há quase 60 anos. No Ofício Retro de hoje, ele, o barbeiro. Esse daqui que era o meu ex-patrão, que já faleceu, já falecido. Aqui é ele e eu que estava aqui há 17 anos. Há quanto tempo você é barbeiro? Em São Paulo faz 10 anos. 10 anos que eu sou barbeiro. Sua profissão foi regulamentada ontem. O que você acha disso? Eu acho uma boa coisa. Falta um pouco de união na classe. Porque tem barbeiro que cobra 10 cruzeiros, outro cobra 20. E teria que ser uma classe mais unida, né? Dorival Ferreira Pereira. Sou barbeiro há mais ou menos 58 anos. Desde que comecei aqui a aprender a profissão, sempre nesse salão, no mesmo local. E estou aqui fazendo o que a gente aprendeu e que sabe fazer, né? A única coisa que eu fiz na minha vida até hoje foi isso daqui, cortar cabelo. Se eu faltar, eles cobram. A não ser que avise com antecedência, né? Nos salões de onde todos eles vêm, 50% do valor do corte fica com o dono do estabelecimento. Para fugir disso e buscando ter um negócio próprio, eles foram para a rua. Eu estou trabalhando na rua e eu não estou trabalhando para ninguém mesmo. Aqui é bom por causa que é no ar livre, aí a gente se sente mais à vontade e freguês também. Desde 1957, 1958, quando eu passei a frequentar aí, que ele apareceu aí, né? Porque ele veio de fora, né? Oriundo. Mas, e lá para cá, eu venho sempre, venho sempre cortar cabelo, eu só corto aqui. Desde que eu corto cabelo, eu não lembro de ter cortado cabelo em outro lugar. Por que você escolheu a profissão de barbeira? Ah, eu não sei bem, entende? Me interessei, gostei. Acho que é uma profissão como outra qualquer. Gosto bastante. A única coisa que eu fiz na minha vida até agora foi trabalhar como barbeiro. Comecei a aprender com 10 anos, eu estou com 67 e continuo aqui fazendo essa mesma coisa. A única coisa que eu fiz na minha vida até agora foi trabalhar como barbeiro, eu sou o do Zubá. Eu sou o bonaco, eu trouxe o barbeiro. Que demais! Sua catolinha é um estouro! Pô, a gente que você estava olhando! Estou apaixonada pelo seu olhar gelado! Não, não, eu trouxe o barbeiro. A nossa musa retrô de hoje nasceu na Bélgica, é suave, linda e uma humanista. Já sabe quem é? A gente já volta.